O gosto começa 20-20-40 de volta, 20-20 Ae, quem quer batalha é boa, grito? O quê? DUNKE! 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 Ae! Woh! 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 Ae! Woh! Woh! Ah! Woh! Chega que eu começo mesmo atacando nesse verso pesadão, porque agora pode far, isso é um fato Eu pedi mesmo realmente para começar, porque a caixinha é da Prosper, só que hoje deixa eu te falar Preto e Cauê nesse Double T, é certeza que os dois não vão prosperar, porque eu faço mesmo na bolada Agora fazendo minha improvisação, não vi o quinta, você foi campeão, isso aqui é xadrez e você é campeão Aê, cê entendeu a proposta, eu faço bem aqui na rinha, porque você já tá ligado, cê não cruza o tabuleiro e nem fica com a rainha Não fico com a rainha, mas cê sabe que nessa pegada chacau aqui cê leva picoco, até porque mano pra você eu mando a palinha Cê não entende, o pior é a melhor peça do jogo, aê, cê tem que aprender, porque você não tem tática Agora eu vou te ensinando nessa pegada, porque você não entende aqui de matemática Sabe por que cê não entende de matemática, é que eu vomito lírica quando eu como gramática Agora eu te tiro dessa estática, porque cê vai vendo que aqui a rima é prática Cê não entende, não sabe expandir esse flow, pancada em você em modo slow Cês que fala de xadrez, só que vocês tão ligado que vocês tão prepotentes Só que cês fudeiro, porque não é o pior, a melhor peça do xadrez é a sua própria mente Então fala pra você, tem que aprender, porque agora eu vou ter que matar nesse clichê Mano, agora eu vou falar que você chegou agora e vocês vão ter que aprender Esse é o ghost fantasma, só que cê tá ligado que você é um cuzão Agora eu vou ter que te bater, porque eu não sou uma reencarnação Só que você pode ser um fantasma, só que cê não entende que eu chego nessa verdade Só que na rima eu tô tipo Joyce, então hoje cê me chama de entidade É, cê saca meu parça, agora cê tá ligado a disputar e é no talento Realmente, você pediu pra começar o que cê teve de atitude de falta de talento Então sem maldade, cê é o preto, só que sem maldade pra mim você é o moleque Você pode ser o preto, qualquer tipo de nome, só que você não honra a cultura black Só que tá tudo bem nessa pegada meu parça, porque esse bagulho aqui eu faço com o coração Se o papo é xadrez, é no xadrez, então eu prego liberdade pros irmão Essa cê não pega né camarada, porque nessa pegada aqui eu te espaco O papo é xadrez, você nunca vai entender, então eu que tô ganhando porque eu não lembro esse braço O papo é xadrez, e cê acha que vai me ganhar, sabe porque nessa pegada meu chaco Eu chego nessa batalha aqui só para te matar, porque ele falou até nessa porra Que aqui ele é uma entidade, você é um falso MC meu camarada, então você é um MC sem identidade Só que né camarada, eu chego em sua rima que é fraca Cê nem entende nada se o sato é xadrez, sua mente é muito humana, minha mente é exata Por isso meu parça eu faço bem, agora pra mostrar como é que cê faz nessa entidade Porque tá ligado né meu mano, faço fritale, mostrando que é sem maldade Cê nem entidade, cala sua boca, irmão tu agora se é herdeiro, irmão de terno Cê nem entidade, fica quieto seu Otávio, porque tá ligado que eu sou fantasma, mandado direto do inferno Aí, vocês escutaram certo, vão passar dois MCs e eles se enfrentam Não podem voltar para dois MCs, não para três, só tem para dois Fazer bate-boa Aí, quem gostou das imãs do Marugouche, faz barulho Quem gostou das imãs do Marugouche, faz barulho Quem gostou das imãs do Marugouche, faz barulho Aí, o barulho para o Marugouche, fortaleceu, chegou um bom, a bola na cara Aí, o barulho para o Marugouche, faz barulho Dois minuto, vamos que temos que ir na primeira fase, certo? Obrigado.